Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV, de escaso na saúde pública de Nova Friburgo. Uma senhora de 75 anos de idade está internada na UPA com máscara de oxigênio e precisa ser transferida para uma UTI do Raul Sertã. O problema é que a família, de acordo com a neta, não está conseguindo uma vaga no hospital. Camile Vitória, neta de Maria Tereza dos Santos, entrou em contato com a nossa equipe e também compartilhou um vídeo em suas redes sociais, pedindo ajuda para a avó, que está com suspeita de trombose, com agravante que pode levar a embolia pulmonar. A família já tentou transferência, inclusive com a defensoria pública, mas até o momento não conseguiu. Maria Tereza está utilizando máscara de oxigênio na UPA, mas segundo os médicos, de acordo com a neta, ela precisa ser entubada em uma UTI. Até o momento, a prefeitura não se manifestou sobre o assunto. Acompanhe o vídeo. A minha avó está internada lá na UPA. Cara, a gente precisa transferir ela urgente, urgente, urgente para o Raul Sertã. A gente não está conseguindo vaga. Está muito ruim a situação porque a gente vê ela mal e ninguém faz nada. Então, se alguém tiver um contato que pode ajudar, eu posso estar passando meu contato para alguém também que possa estar tentando ajudar a gente em alguma coisa. Será muito bem-vinda, ajuda de todos. E vou deixar meu número aqui, tá? Quem puder estar entrando em contato comigo, tiver que passar para qualquer pessoa, gente. Pode passar, porque a gente está super desesperada. A gente já foi na defensoria, a gente não consegue vaga de jeito nenhum. E ela precisa ser embada, não é covid. É uma outra doença que ela está. E, cara, peço muita ajuda de vocês. Quem puder estar compartilhando vai me ajudar muito, tá? Mas foi a única forma que eu consegui de tentar fazer alguma coisa, sabe? Tentar alguém ajudar. Gente, toda, toda, toda ajuda é muito bem-vinda, tá? E, mais uma vez, muito obrigada. Quem puder estar orando pela vida dela também, gente, já ajuda muito, sabe? Energia positiva. Vamos pensar positiva. Super nervosa, super sem saber o que fazer, sabe? Eu estou aqui de mãos e pés da TAPA. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701. E também do telefone da Nova TV 2522 9058.